Você está procurando um lugar bacana para fazer uma festa de aniversário, de casamento ou simplesmente porque você quer festejar? Vai aí uma dica do programa Astéria Eventos e Befeitos. O programa visita hoje Astéria Eventos, eu estou ao lado da Astéria, está lindo o espaço Astéria. O pessoal tem que vir e conhecer mesmo, que só vindo ver para ver como é que ficou a Casa de Portugal, que agora é Astéria Eventos, né? Isso, nós alugamos o espaço e tem o buffet completo também. Além do buffet, você faz a decoração, você faz tudo, né? Quer dizer, é uma festa completa, né? Completa, buffet, decoração, mobiliário, cadeiras, entendeu? Suplás, toalhas, tudo. Mas você já está no mercado há anos com a decoração e com o buffet, só que agora é a primeira vez que você tem um espaço fixo. Mas isso não significa que você não vá para fora também, né? Ah, eu faço buffet muito na Viva, né? Eventos também. E faço em outros lugares, residências, né? E aqui no meu espaço. Então eu estou muito feliz com o meu novo espaço. E aqui nesse espaço, que está lindo, que está maravilhoso, cabe quantas pessoas? Bom, até 400 pessoas cabe. Fiz um casamento em março, vai 380 e fica super bom. Hoje que nós estamos gravando aqui, é um casamento que vai ter, né? Isso, é um casamento aqui no local, no próprio espaço, para 200 pessoas hoje. Se a pessoa quiser contratar só o buffet, também pode? Ou só a decoração? Pode, só o buffet, só a decoração e eu alugo também só o espaço. E você trabalha muito com as cerimonialistas, com as doceiras? Isso, tenho parceria com doceiras, com todas as cerimonialistas, né? Bastante parceiros, som, DJs, né? Tudo. Uma das coisas bacanas desse espaço aqui é que ele está dentro da cidade, né? Isso é bacana também, né? Bacana, na zona sul, entendeu? Não pega rodovia, né? É muito bom. E muito perto de tudo, né? Rio Preto Shopping, eu faço coffee break também, empresarial, reuniões, né? Inclusive eu estou com dois clubes do Rotary, que já vai fazer um coffee break aqui. Quer dizer, o espaço está disponível para qualquer tipo de formatação? Qualquer tipo de formatação. Cabe até 500 pessoas, se for empresarial, sentado. Com ou sem buffet? Isso, com ou sem. Eu alugo só o espaço. E, Estéria, você tem uma loja há muitos e muitos anos, que eu me lembre, né? Que onde está a tua decoração, você aluga a decoração e tem flores também, né? Tenho, tenho toda a ornamentação, tanto natural como artificial, que agora está usando as flores artificiais importadas. Que é limite o natural e sai um preço acessível. Bem mais barato que o natural. E alugo móveis. Eu tenho um galpão também de cadeiras, louças, toalhas, que eu alugo mobiliário para a festa. Então, Astéria, olha, parabéns pelo novo espaço, que você está muito feliz com ele. Porque, afinal de contas, são 27 anos no mercado de empresa e 12 de buffet. Estava na hora de você ter um espacinho bacana, né? Para chamar de meu, né? Verdade. Estava na hora e estou muito feliz com essa nova aquisição. Então, parabéns. Obrigada, obrigada.